Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de hoje? Hoje a gente vai ver a letra V. A letra V, que é a letra V da vovó, que estava tristinha, queria ir à festa na casa da vizinha. Um vestido novo e bonito ela queria, aquele da vitrine da loja da Maria. E agora, como será? Vai de vestido velho ou a festa não irá? Vocês vão circular no texto todas as palavras que iniciam com a consoante V. Então, vovó, vizinha, vestido, vitrine. Tem vestido de novo, tem velho. Então, são essas palavras. Vocês vão circular com lápis verde. E depois vocês vão pintar os espaços entre as palavras com o lápis amarelo. Vem aqui e pinta todos os espaços entre as palavras com o lápis amarelo, até o final do texto. Vocês vão pesquisar no texto o nome dos desenhos, né? Vitrine, vestido... e velho, vestido, mas é velho. E aqui é o vestido normal. Vestido normal e aqui velho, tá? Porque está cheio de remendo. Na outra atividade, vocês vão achar no caça-palavras nomes dos desenhos, ó. Desses desenhos que estão aqui. Tem o gato, tá vendo? Tem caneta. E aí vocês vão achar o resto. Assim que vocês vão achando, vocês vão fazendo um xizinho em cada desenho, tá? Vai encontrando e fazendo um xizinho para vocês descobrirem os quais que estão faltando. Depois vocês vão escrever os nomes dos seres vivos. Quais desses aqui que estão vivos? Né? Quais que são seres vivos? Nós temos de seres vivos as pessoas, os animais. E temos os não vivos, que é a caneta, que é o balão, que são a pedra. Esses são seres não vivos. E vai escrever o nome dos não vivos, né? Aqui nessa outra linha. Nessa outra atividade é completar com os números que estão faltando nessa sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí vai até o trinta. Depois que vocês completarem, vocês vão pintar de dois em dois. Vocês vão pular o um, vai pintar o número dois, vai pular o três, vai pintar o número quatro, vai pular o cinco, vai pintar o seis e assim por diante até o final da atividade, tá? Vocês vão pintar de dois em dois. Vai falhar um, pintar o próximo, falhar um, pintar o próximo, falhar um, pintar o próximo. Até o final da atividade. Isso depois que vocês já tiverem feito todos os números aqui.